Entender a pressão na água é fácil. Pense que seus pulmões são essas bexigas. Quando você respira, eles aumentam de tamanho. Quando você expira, eles diminuem. E isso acontece embaixo da água. Quando você respira e mergulha, eles diminuem de tamanho. Se você prender sua respiração e subir, eles aumentam de tamanho. E isso, com certeza, vai te dar uma doença. Por isso, a regra número um do mergulho é nunca prenda a respiração. Mas então, por que isso acontece? É muito simples. Quanto mais fundo você mergulha, maior é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a quantidade de água que envolve o ar, compactando as moléculas. A pressão é ATM. O ar é menos denso que a água, por isso a pressão, o nível do mar é menor. A cada 10 metros que você afunda, é somada mais uma atmosfera. Uma vez que você entenda o conceito de atmosfera, você pode regular o seu ar de forma segura, planejando os mergulhos com segurança dentro dos limites. Você é treinado para mergulhar de uma a cinco atmosferas, o que representa 40 metros. Uma tem o nível do mar. Quanto maior a profundidade, maior a densidade e o menor volume que você terá de ar em seus pulmões. A relação entre eles é constante. A 10 metros, você está a duas atmosferas, o que o seu volume é a metade de ar na superfície. A densidade é duas vezes maior. Em três atmosferas, você terá um terço do volume. Em quatro atmosferas, um quarto do volume. Em cinco atmosferas, um quinto do volume. E a sua densidade de ar será cinco vezes maior. Faz sentido? Pense num balão com um volume de 10. Esse balão a cinco metros, seu volume será reduzido para dois. Ou seja, um quinto do volume. Um quinto do volume.